Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos recordar os tempos do disco de vinil, né? Então, eu tô aqui com a minha parede de som, com o tocar discos. Eu vou mostrar alguns discos com algumas músicas que eu adoro, que são dos anos 70, 80, 90, vários flashbacks internacionais. Então, eu vou tocar aqui no meu tocar discos e vou mostrar pra vocês as músicas que brilhavam nessa época. Ele é da Som Livre, que vocês vão ler por aí. Aí tem dois lados do disco. Aí tem, geralmente, quatro músicas de lado, um do outro. Aí, o disco é que toca nesse lado aqui. Então, vamos começar a tocar aqui. E vamos lá. Aqui, eu vou colocar o disco aqui na bandeja do tocar discos. Aí, pega aqui a agulha, aí vai começar a girar. Coloca aqui no começo. Aí vai começar. Aí começou a música. Essa música é do grupo 4Riner. É I Wanna Know We Love Is. Vamos escutar um pouquinho. Bom, é... Essa música é do grupo 4Riner. Essa música é do grupo 4Riner. É I Wanna Know We Love Is. 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 É uma das músicas que você toca que é o conjunto deles. É o High Handle. Vamos escutar o corpo É uma música muito emocionante Essa aqui está funcionando É trocar o disco de lado Para ver o que tem nele É uma música muito emocionante Aqui Não dá nem para parar de dançar Essa música é do grupo Global Beat Vamos dar a música I'll be here by you É uma das músicas mais emocionantes da época I'll be here by you I'll be here by you A música é do Jimmy Pree Love I Is Essa é mais para mim Mais música do reggae Aliás, também foram fabricados discos de vinil pequenos Como esse aqui Que eu estou segurando Eu vou pegar um deles E vou tocar Aqui no toca-discos A música é do Jimmy Pree 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 E é com o som de Adamó Que eu encerro esse vídeo Recordando os tempos dos discos de vinil Então, se você gostou Muito obrigado Clique em gostei Agradeço demais Se inscreva no meu canal E a gente se vê no próximo vídeo Então, um abraço a todos E até a próxima